É o Pose do Rodo, Ajax Eles querem me parar, é difícil me parar Sou o Pose do Rodo, o famoso trem bala Sou o trem do RJ, a minha street afirma Se tentar contra a tropa, agro aqui com as pedrito Eu gosto de andar atrás, Jago Gosto de andar perfumado Presta e rola onde eu passo Pose do Rodo é o comentário E pra ter essa vida, nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Mandela senta pra baixo Hoje o pai tá online Traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados, você vai ser bem tratada A noite é uma criança, vai voltar feliz da vida pra casa Eu fiz o jogo virar Eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá com a artiema, cada quadrilha Pose do Rodo em serviço não brinca O petebol leva a vida na risca E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus Pobretona mais o ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangs teme-se Real trap, Pose do Rodo Eu fiz o jogo virar Tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá com a artiema, cada quadrilha Pose do Rodo em serviço não brinca O petebol leva a crime na risca Eu fiz o jogo virar Tô em outro patamar Eu fiz o jogo virar Tô em outro patamar Eu fiz o jogo virar Legenda Adriana Zanotto